Libertadores e Copa do Brasil a gente não tem grupo nem pra disputar brasileiro, imagina pra disputar essas competições paralelas, vai ser difícil fisicamente vai ser difícil vai ter muita contusão e vai ter, ou você monta um grupo ou nós vamos estar fadados a brigar com uma posição bem voltamos 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 aí Denis voltamos, vamos lá, agora tem que voltar o público vamos ver vamos devagar aí é, vamos lá tava falando do que mesmo antes a gente tava falando do sofrimento de ver o atual time jogar um grupo absolutamente parece que joga de forma burocrática eu acho que eles não sabem que camisa eles estão vestindo são poucos os jogadores tem alguns que tem, eu adoro o Felipe Mello eu acho que ele rende mais no meio de campo, eu não acho que nas águas, mas é um baita o cara luta, o cara briga o cara é campeoníssimo jogou fora do Brasil não quis sair do Palmeiras e ficou aqui gosta do Palmeiras o Gustavo Gomes é outro que tá lutando uma barbaridade tá até exagerando um pouco naquele pênalti eu acho que ele esqueceu onde é que ele tava acho que ele tava na praia mas certeza que ele esqueceu que ele tá dentro da área ah, eu acho que sim ele luta muito o cara tá tão desesperado pra acabar o jogo e ganhar o título o Vinha precisava avaliar bem o Vinha de novo ele sentiu contusão contra desse último jogo agora quer dizer um jogador que não consegue ter sequência e é um baita jogador gosto do Rocha gosto muito do Marcos Rocha goleiro tranquilo Everton nada contra muito pelo contrário a partir daí começam os problemas ou se põe o jogador certo na posição certa se tira o que tá mal fisicamente dá condição física e técnica pra esse jogador nós precisamos até elenco nós estamos perdendo os jogadores estamos perdendo os jogadores alguns até que nem me disse não está aí mas fomos perder não houve a reposição e agora eu quero ver como é que vai ser realmente concordo plenamente com você hoje do ponto de vista físico dá dó de ver o o William jogar dá dó faz-se uma lesma ele não consegue você vê que ele está tentando mas parece que ele está com um caminhão de areia amarrado dele aí falta alguém do departamento físico chegar pro treinador e falar olha tem condição de jogar vamos ver o departamento médico tá sentindo alguma coisa os tais departamentos de fisiologia que fazem contas e contas e contas então vamos ver vamos ver se o cara tem esse rendimento todo ou não concordo com você o Luiz Adriano ele tinha que sair da área para armar o jogo porque a bola não chegava nele não chega lá não chega ela chegava no pedregulho e o Rony eu acho que eu não sei o que acontece com o Rony existem jogadores que nasceram para jogar não sei se vocês concordam no Atlético do Paraná no Guarani no Figueirense a hora que põe essa camisa aqui ou alguma outra grande camisa sente e a gente vê que ele é esforçado ele está lutando ele é até simpático mas é brincadeira não sabe primeiro onde ele joga segundo com quem ele joga e das vezes que ele consegue receber uma bola ele não tem domínio como falei a bola atrapalha mas eu acho que ainda é cedo para cobrar eu acho que isso ainda merece um pouquinho de oportunidade mas fora isso quem é que nós temos meu Deus do céu machucou o Luiz Adriano quem é o Cidra não tem outro não tem outro você vê o Verão machucou em nenhum momento teve um boletim eu aprendi com um saldo o Verão parece que está voltando né doutor você não tem informação disso não parece que ele está voltando porque amanhã ele deve jogar já deve estar no banco pelo menos eu acho eu acho que o procedente pelo tempo que ele ficou parado seria não começar jogando não, ficar no banco parece que vai ficar no banco né isso sim e entrar no decorrer da partida porque corre o risco de começar o jogo e voltar a sentir por falta de ritmo ou voltar a sentir a contusão é aí que tem a interação departamento físico departamento médico quando você libera o jogador do departamento médico você não libera para o treinador você libera para o preparador físico e aí ele vai avaliar as condições desse jogador quando eu saí em 2009 a gente tinha alguns problemas porque muitas vezes pulava-se um pouquinho antes disso né Coleão pulava-se esse pedaço o jogador do departamento médico ele já queria pôr o cara para jogar não era assim não funcionava dessa forma mas é o que eu digo tem muita coisa que falta falta no meu ponto de vista falta em alguns jogadores garra falta vontade de vencer muito jogador que tecnicamente em outras épocas eram bem inferiores mas compensavam com garra com vontade com luta e a gente eu não vejo isso sinceramente então eu acho que eu e todo mundo não vê né quem é palmeirense que está acostumado para o Palmeiras jogar esse não é o Palmeiras o Boafumi está falando aqui que o Palmeiras não faz mais boletim doutor porque tem por causa da cobrança né que vem em cima de departamento médico etc etc isso aí é a omissão eu acho que está absolutamente errado na minha época acabava o treino o treino você entrava no ar ao vivo se tinha alguma contusão o treino o cara te põe o microfone o Quesada o Alex Miller aquele pessoal que é amigo de todos eles eles sabem que eu falo muito o pessoal doutor o senhor tem 5 segundos para falar do jogador porque se não eu tiro você começa ao vivo até brincava porque se não deixava eu falava uma hora em seguida e havia cobrança a gente pinha a cara lá e pinha a cara da tapa e falava é isso que está acontecendo o jogador vai ficar tanto tempo assim 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 hoje eu acho que por interferência de empresários um monte de coisa se omite e não se fala então eu vou dar um conselho se alguém conhece o atual departamento físico e médico do Palmeiras eu aprendi isso com um saudoso e inesquecível amigo chamado Osmar de Oliveira apesar de corintiano foi um cara que eu tenho puxa um carinho um cara ético profissional nos defendia sem a gente falar nada ele vinha a público defender departamento médico e ele falava Aldo você que torce muito muitas vezes foge do microfone que você gosta de falar no microfone você foge do microfone e coloca na página oficial do Palmeiras boletim do departamento médico pronto está resolvido você coloca lá tudo que o torcedor tem obrigação de saber porque nós hoje somos torcedores eu já trabalhei lá dentro como torcedor também hoje eu sou torcedor você é torcedor e quantos 20 milhões de brasileiros esparramados pelo mundo inteiro e a gente não sabe de nada a gente fica sabendo pela imprensa vai contratar vai contratar fogando vai contratar ciclando amanhã vai chegar tudo mentira tudo conversa porque não existe transparência eu acho que para resumir Parmalat tinha transparência profissional depois disso o clube foi perdendo essas características quando eu não sou político então eu não sou nem sócio do Palmeiras então porque foi funcionário durante muitos anos e como funcionário que estava em carteira eu não podia ser sócio eu tive que dar baixo eu venho de uma família de fundador do Palmeiras de diretores eu venho de uma família de palmeirenses meu pai jogou no Palmeiras nos anos 50 como aspirante foi goleiro como aspirante meu Silvio vira foi fundador meu avô pai do meu pai Miguel Asco ele foi diretor de futebol foi diretor de atletismo nos anos 50 então eu venho de uma família eminentemente palmeirense e a gente percebe nitidamente que o que falta hoje basicamente é transparência não existe transparência ou por incompetência ou por sei lá vedetismo mas a gente fica sabendo as coisas por terceiro por informações de alguém que ouviu e não vê a realidade quer dizer é uma coisa meio doida e aí lá vem sofrimento porque nós chegamos muito próximo de estar um patamar acima até a nível europeu com pequenos ajustes aquele time de 2016 2017 2018 hoje seria imbatível nós regredimos então agora a nossa nossa parte que é torcer deixa eu só falar uma coisa aqui doutor queria pedir desculpa pra galera aqui que acabou o youtube acabou derrubando a nossa live tivemos que voltar então pedi pra pessoal compartilhar o link da live quem tiver com a gente compartilhar pra galera retornar pra gente continuar falando de palmeiras e queria falar aqui com o Fábio Araújo ele tá aqui falando que a gente não critica o William Bigode a gente acabou de falar que o William tá pesado tá mal tecnicamente que tem que ficar sei lá 10 15 dias parado pra treinar pra recuperar a forma física e depois voltar a jogar porque ele é um bom jogador e ele falou aqui que a gente tava criticando o Vinha eu não vi ninguém criticar o Vinha muito pelo contrário a gente elogiou e muito o Vinha aqui né o que a gente falou o que o senhor mesmo disse é que o Vinha o Palmeiras tem que tomar um pouco mais de cuidado porque ele tá se machucando muito então tem que tomar um pouco mais de cuidado com a parte física a preparação física dele mas ninguém criticou ele né nós estamos aqui elogiando falando que é um dos melhores jogadores do Palmeiras até um excelente jogador contra um pouquinho antes da substituição vendo na TV o jogo contra o aquela coisa horrorosa contra o Goiás ele num lance correu e logo pôs a mão na virilha e como eu acabo vendo futebol com olhos de departamento médico né então eu vejo contusão na hora que tá acontecendo porque era essa a nossa função lá dentro e eu falei vai sair meu filho ele vai sair aí ele veio foi atendido voltou deu dois minutos foi substituído pelo glorioso eu não sei se é Diego ou Diogo Barbosa pra mim tanto faz ah tanto faz Diogo é Diogo preguiça Barbosa esse aí nossa senhora ele foi contratado porque fez um gol que nos eliminou gol de cabeça que nos eliminou da Copa do Brasil apesar que aquele ano ele foi considerado o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro imagina que coisa medonha ele esqueceu o futebol em Minas que nem o Scarpa e esqueceu o futebol dele completamente lá no Rio de Janeiro olha eu acho que ele tinha que ir pra casa daquele lugar doutor que a gente não pode falar aqui né porque a gente tem o respeito entendeu será que lá ele corre não é mas aquele time do do Cruzeiro o Mano Menezes jogava tão retrancado que ele liberava os laterais o lateral não precisava marcar então ninguém via o maior defeito do Diogo Barbosa que era a marcação né o lateral podia jogar adiantado tanto que ele foi fazer gol de centroavante no Palmeiras né porque ele tinha 18 volantes no meio que cobriu os laterais né porque era um time que jogava no contra-ataque né então nós somos entre aspas enganado pelo esquema tático do do Mano Menezes que quando veio pro Palmeiras que também não devia ter vindo devia ter ido pra casa daquele mesmo lugar que tem aqui o Diogo Barbosa desculpa gente mas tudo bem até que o Victor Luiz o Victor Luiz foi operado de Apen City hoje lá no Rio é mesmo ele tava jogando ele jogou no final de semana né pelo Botafogo desculpa mas é outro também pra mim que não dava doutor pra mim ele tem duas próteses de gesso no joelho que ele não consegue dobrar o joelho tem que levar ele pro departamento vai te fazer fisioterapia pra ver se o joelho dele dobra porque ele não consegue dobrar o joelho ele corre com as pés na minha dura doutor ele é mediano mas eu acho que ainda seria melhor que o Barbosa melhor que o Barbosa também tudo bem eu acho que eu acho que um é três desculpa um é três e o outro é três vírgula um entendeu porque a diferença é mínima ô Sérgio quer fazer pergunta aí por favor cara senão eu vou falar a noite inteira aqui que eu tô tão puto com esses caras você tá com o microfone desligado Sérgio vou botar aqui então você estava falando agora um pouco daquele do lance do Gustavo do Gustavo Scarpa você se lembra que no último lance lá do quando o tem o pênalti do Corinthians o Gustavo Scarpa teve o o lance do jogo pra matar sim no contra-ataque no contra-ataque então ele teve o lance era só tinha ninguém no gol mas ele correu quatro metros com a bola Sérgio ele ficou cansado aí ele teve que tocar a bola não sei o que acontece com esse cara não sei o que acontece impressionante desculpa dois lances consecutivos as duas vezes a bola caiu no pé de Scarpa no primeiro o Cassio estava fora do gol ele podia no meio do campo testado no gol porque não tinha goleiro ele foi dar um passe Deus sabe pra quem jogou a bola pra lateral e no segundo lance ele foi correu eu acho que o Veiga de um lado e o Rony do outro ele podia passar a bola pra qualquer um dos dois ia pra dentro do gol com a bola ele de novo tentou voltar a bola pro Rony e botou a bola pra lateral e aí foi municiando o Corinthians e é impressionante eles tem um pacto com o capeta o Corinthians impressionante você pensa que os caras estão mortos eles levantam a cabeça olha vou dizer uma coisa só fazendo essa live hoje porque meu coração é bom cara porque eu vou te contar uma história meu Deus do céu eu lembro do pênalti eu me arrepio até agora eu me arrepio de lembrar daquele lance meu Deus do céu é pra matar a gente do coração mesmo era só segurar a bola gente com cinco meias que ele tinha colocado no meio de campo e outra coisa eu não sei se vocês concordam na minha época a gente queria que tivesse pelo menos uma substituição a mais pra que tinha muito jogo né então pra poder poupar alguns jogadores ou segurar um pouquinho mas cinco substituições virou jogo de casado solteiro né ficou um negócio muito louco tá certo que tem aí a história da pandemia mas descaracteriza fica uma bagunça aí você já nem sabe mas quem joga em que posição tá meio complicado ver jogo de futebol se esse jogo da Europa e ver jogo aqui no Brasil é complicado fica realmente mas pra nós pra nós seria uma boa né doutor pro Palmeiras seria uma boa que se esses vagabundos tivessem jogando bola o Palmeiras teria um elenco que cinco substituições poderia nos ajudar como não vai ajudar mas esses caras tão numa numa nhaca numa preguiça esses sem vergonha desses caras meu gente assim ó não é porque o Palmeiras foi campeão paulista que eu vou deixar de falar desse bando de vagabundo que tá jogando aí tá dando preguiça tá dando raiva de ver esses caras contra o Goiás a minha vontade era soltar uma bomba lá dentro e matar todo mundo porque foi ridículo meu Deus foi ridículo entendeu a vontade era de botar uma bomba no vestiário o gás fazendo isso falando nisso eu já vou perguntar o que o senhor achou daquele gás em 2018 no vestiário do São Paulo doutor em 2008 e tem uma pergunta aqui ó tem uma pergunta aqui ó se o senhor achou droga no vestiário do São Paulo eu não vou nem perguntar nem vou falar quem perguntou pra gente não ter problemas hein não não existem muitas coisas estranhas que já aconteceram no futebol né e essa história do gás existiu realmente foi jogado lá uma espécie de um gás de quimete que tá lá dentro isso aconteceu isso aconteceu nunca se descobriu exatamente da onde veio mas isso não é muito diferente de acontecer por exemplo você joga na Libertadores de América você não dorme simplesmente ninguém dorme no hotel a noite inteira foguetório buzina litaria tentativa de vazão é uma coisa confusa principalmente na Argentina é muito difícil jogar lá no Uruguai é muito difícil jogar lá eu participei de quatro Libertadores é muito complicado te arremessam tudo na cabeça tentam virar teu ônibus é um negócio confuso é muito frequente por exemplo você jogar no calor do Nordeste e os caras pintarem o vestiário um dia antes jogar portar água então isso aí faz parte do folclore coisa boa hein coisa boa né doutor faz um bem exatamente uma vez contra o esporte do Recife os caras simplesmente conseguiram jogar um tipo de criolina dentro do banheiro lá não tinha água 40 graus na sombra era um negócio louco e a gente jogou mas naquela época eu tinha que entrar em campo e não tinha conversa não ia pra cima e ganhava jogava o Roberto Carlos jogava o seu Edmundo e aí que tá eu vi eu vi ninguém me disse eu vi quantas vezes Marcão parte pra cima de jogador não vou citar Antônio Carlos Edmundo cara consagrado e que tinha vergonha na cara e aí eu concordo com o que ele tava falando vergonha na cara partia pra cima mesmo a gente tinha muitas vezes que segurar no vestiário pra separar jogador que queria se bater e por causa de resultado todo mundo deve lembrar por exemplo do Ozeias daquele gol contra que o Ozeias fez contra o Corinthians meu Deus o jogo acabou no primeiro tempo nós fomos pro vestiário o Ozeias sentou no chão e não tinha condição de voltar pro jogo deu um pano mental nele lá e ele fez aquele gol de cabeça ele cabeçou achando que era a favor voltamos pro jogo acabou a 1 o Cris que entrou fez gol de empate voltamos pro vestiário 45 50 minutos depois o Ozeias estava chorando no mesmo lugar onde ele estava sentado fardado de chuteiro etc e tal chama-se vergonha na cara era um cara que tinha vergonha na cara entendeu é aquela história e hoje em dia acho que tem jogador que torna se puder não ter o jogo é pior nesse time atual do Palmeiras teve alguns jogadores por isso que eu acho que fez muita falta nesse jogo contra o Goiás fez muita falta Felipe Velo pra puxar a orelha dos caras no vestiário porque ele é um cara que se precisar sair na bordoada sai na bordoada isso não tenha dúvida pois é então a gente fez uma live com o Sérgio ele falou que um dia chegou ele falou o jogo eu não me lembro se alguém lembrar você lembra o Sérgio não lembro ele falou que chegou no vestiário estava Antônio Carlos e não sei quem se batendo lá eu acho que o Edmundo saindo da porrada Palmeiras e Náutico eu estava nesse jogo e é real essa história Edmundo e Antônio Carlos Edmundo e Antônio Carlos só se fizeram pazes há pouco tempo eles não se falavam aquele grupo tinha muita coisa assim mas era um grupo que jogava a hora que entrava em campo acabou a história acabou a história e um passava a bola pro outro não tinha nada nisso era outra história era outra conversa e vocês não perguntaram o Edmundo o Edmundo um dos caras mais corretos com quem eu trabalhei um cara extremamente correto como muita gente pensa que ele bebe muito ele não bebe um cara do bem piadista contador de história espetacular o único problema do Edmundo é que a hora que ele entrava no V para jogar ou para treinar a personalidade virava assim impressionante o cara dava carrinho voadora não queria perder isso não é problema tinha que ser todo mundo que nem ele maravilhoso maravilhoso mas você via cobrança unsinhos um cara espetacular cobrava o Alex o menino novo quando veio a saga tinha o Júnior Baiano o Júnior eu vou cansar de falar aquele jogador mas era a cara que jogava a cara que estava vestia a camisa com vontade sabia com que camisa estava vestida para acender algumas criaturas que são difíceis você está mais preocupado com a chuteira cor de rosa com a estrela laranja hoje nós temos esse monte de sem vergonha vagabundo que estão jogando no Palmeiras esses caras são vagabundos preguiçosos esses caras são preguiçosos como eu falei para o senhor aqui em off doutor se eu sou o presidente pego esses caras e falo assim a partir de hoje vocês não jogam mais vocês vão ficar treinando aqui com o elenco mas vocês não jogam mais ah mas eu quero ser vendido só vai sair pela multa a multa é 10 milhões 100 milhões 200 milhões vai sair pela multa não vai sair por um centavo a menos e assim não quero saber você tem 3 anos de contrato vou acabar com a sua carreira 3 anos para você deixar de ser vagabundo preguiçoso ou consegue a multa do seu contrato ou não vai ficar vai ficar 3 anos treinando aí sem jogar sem botar nunca mais botar a camisa do Palmeiras para jogar a bola seu maldito mas é exatamente o que a gente estava falando aí falta o comando aí tem que ter alguém que lá controla seja o treinador seja o diretor de futebol seja o conselho gestor que o Palmeiras parece que tem tem 4 vice-presidente seja o presidente o presidente ele tem muitas outras atribuições mas na gestão anterior do Paulo Dobre ele dava soco na mesa não tinha conversa não ele entrava no vestiário ele eu tenho meus amigos que eram do departamento médico que era o Vinícius o Vilhena o índio e eles falavam que era o meu departamento médico que ali se precisar dar soco na mesa ele dava soco na mesa e cobrava como torcedor como a gente está fazendo aqui porque era o presidente mas era torcedor do Palmeiras cometia erros? cometia mas cometeu muitos acertos também não sou partidário dele muito pelo contrário agora atualmente o que a gente vê é do meu ponto de vista em todos os setores na total indiferença entendeu? o salário está caído? está caído isso vale para todo mundo ninguém comunica ninguém a gente não fica sabendo de nada do que está acontecendo quer dizer hoje estamos sabendo do beirão da imprensa a imprensa falou que ele vai voltar a jogar amanhã entendeu? mas ninguém então doutor a gente estava aqui nos anos 90 o senhor o senhor era lá de dentro o treino era aberto sábado você podia ir lá ver você viu o cara treinando pô Galhote abre a porra do treino eu já até arrumei briga por causa disso aqui no canal né gente todo mundo sabe disso aí abre a porra do treino para esses caras tomarem tapa na cabeça se for preciso quando estiver passando para entrar no campo acorda aí Bruno Henrique acorda dá aquele tapa sabe o que você dá no seu amigo quando você está na sala e o cara está dormindo na carteira do lado você dava aquele tapa na orelha e fala acorda aí ô maluco vem falar isso com esses caras quando entrar em campo deu certo deu resultado na final do Paulista parecia que nem era o mesmo time eles correram igual um maldito aí depois cansaram para o ano todo também parece correram dois jogos depois estão cansados para o ano todo porque está dando ódio de ver esses caras jogar eu me lembro na década 90 quando esse jogo no Paragantá acabava o jogo ficava um tempo no estádio ainda e jogador que tinha acabado de jogar voltava para correr para dar a volta o Sérgio a entrada do palestra ficava a torcida ali os caras chegavam passavam por baixo da arquibancada passavam no forço ali entrava no vestiário a torcida ficava e quando estava perdendo xingava os caras queria bater nos caras fazia pressão para os caras correr em casa pô tem para o busão desses caras na rua fala agora vocês vão a pé até o estádio vão passar no corredor humano da torcida aqui eu quero ver se vocês vão se cagar para jogar ou não hoje os caras chegam de carrinho de golf todo bonitinho todo cheio de frescura todo cheio de palhaçada não é cagar e depois na hora de correr estão todos mortos os caras não andam nem para ir do busão até o vestiário para não cansar chega lá estão cansados o Ré uma pergunta para você você está em Salvador mesmo estou em Salvador você está na Bahia você está no inferno tem que agitar essa porra dessa cidade aqui também você vai estar calmo essa cidade é mais calma aí é nada o trabalho aqui já me irrita vocês não tem noção o trabalho aqui já me irrita parece que eu estou trabalhando com as tartarugas o cara pega o negócio assim e aí três minutos depois para levar o martelo para a mão para fazer assim parece parece que tem aqueles bonequinhos de Natal sabe que o cara fica assim pronto eu falei com o Lenin o Ré eu tenho uma boa notícia para te falar eu estava falando aqui em off que o pessoal viu a live de quinta-feira e veio o gerente de negócios do Bahia do marketing lá do Bahia o Lenin eu estava falando com ele aqui no WhatsApp o Ré fica tranquilo que os bares abriram essa semana tem bar aberto vai para o bar vai amanhã lá para o bar ver o jogo do Palmeiras com ele se eu conseguir sair da obra prometo que eu vou 7h30 era para eu estar na obra agora estou aqui porque a gente está na live se não era para eu estar lá naquela desculpa trabalhando faz uma live da obra para a gente ver como é que é melhor não melhor não mas e aí você vai ver um lado meu que vocês não conhecem que aí vão querer me expulsar do canal vai ser louco ai ai vai vamos seguir o jogo o jogo amanhã às 7h30 da noite vai passar na TNT ainda bem graças a Deus o único local que vai dar se conseguir podia até acabar a luz a gente não assistia o jogo porque vai ser difícil vai ser difícil vai ser difícil não é verdade vai ser difícil está ficando difícil está muito complicado para ganhar do Água Santa foi aquela coisa medonha depois do Santo André depois da Ponte Preta depois da volta da pandemia para o Palmeiras mesmo com o título e foi correta a colocação nem está a gente ficar se iludindo e quem viu o presidente falando no programa da se eu não me engano aonde que ele foi na mesa redonda falou aí ele consegue ficar uma hora falando e não sai nada o time está ótimo o elenco é ótimo vai engrenar vai acontecer e aí pergunta mas vem mas aí que é a história do jornalismo eu na minha época como eu falei o jornalismo ele era ele ia em cima ele te perguntava ele te questionava ele te cobrava hoje por isso que o futebol mudou muito por exemplo quem cobriu o Palmeiras na minha época era o Alex Miller o Alex Miller palmeirense doente tá entendendo o cara o Mauro Beck caras que cobravam porque tinham que cobrar eles eram forçadores como a gente o Mauro Beck não sei se ele é palmeirense não viu doutor então eu comecei a estar com raiva dele também viu meu o Mauro o Alex Miller fez uma live com a gente muito legal e ele soltou um vídeo agora depois do último jogo você viu doutor o Alex Miller ele fez um vídeo cobrando os jogadores mas o Alex Miller era palmeirense doente ele fez uma live com a gente o senhor viu foi ele fez uma live com a gente aqui já eu assisti e ele fez um depois ele pôs na internet um desabafo dele porque ele é torcedor é aquela história você é profissional mas você tem um time essa história de falar que treinador não tem time jogador não tem time conversa todo mundo teve um time de infância todo mundo torceu quando você é profissional você está defendendo as suas coisas eu tive a opção de trabalhar na Palmeiras senão não teria trabalhado no futebol em breve meu filho vai estar trabalhando lá também e no Palmeiras não tem outra não tem outra saída agora o que acontece é que muita gente trabalha por trabalhar então cobre o futebol e não é capaz de fazer a pergunta que nós aqui como torcedores queríamos estar fazendo entendeu e é isso que é o problema não perguntam e aí não perguntam eles também não respondem o jogador também faz de conta que joga e a gente fica sofrendo aí pra lá e pra cá apesar do título a gente fica sofrendo porque realmente eu não vejo grandes perspectivas nesse ano apostava nesse menino Luan eu vi que vocês colocaram aquela pergunta sobre ele dificilmente vai voltar esse menino já tinha uma lesão ligamentar lá na Bahia no Vitória da Bahia e porque lesão de cartilagem no garoto do é por frouxedão ligamentar e essa frouxedão ligamentar já levou as lesões de cartilagem nossas mesmo depois de corrigida a lesão do cruzado anterior ele acabou tendo duas contusões consecutivas e agora o departamento resolveu fazer a cirurgia pra abreviar cirurgia de cartilagem lamento muito mas é difícil eu trabalho com isso é a minha área é complicado é muito complicado pra quem não joga futebol imagina pra quem é profissional e a gente lamenta muito o senhor atende em particular doutor? atendo eu tenho consultório eu trabalho até hoje normalmente depois me falta seu contato dele aí Sérgio pelo amor de Deus a gente é tudo podre eu tenho duas hernias de disco aliás o Evair tinha hernia de disco como é que vocês faziam pra ele jogar a bola hein? reforço muscular primeiro lugar primeira coisa reforço muscular se você ele não tinha hernia o Evair é uma protusão de disco é uma pré-hernia e ele fazia um trabalho de fisioterapia fazia um trabalho de condicionamento mas era um profissional nota 10 um profissional nota 10 que até hoje veste a camisa do palmeiro até hoje palmeirense se tornou palmeirense um cara que honra a camisa e se jogar lá hoje com 40 e tantos anos vai jogar mais os que estão jogando vocês podem ter certeza é isso que é tenso impressionante o Ademir da Guia também mas assim pelo que os caras estão correndo hoje doutor se o cara com 50 euros corre igual não precisa não se tiver mais qualidade dá pra jogar melhor que esses caras que estão aí sem dúvida sem dúvida no meio de campo damos conta do recado tranquilamente meu amigo pelo menos não vai faltar vontade de jogar eu vou pro meio não corro muito tá bom vai que vai lançar o réde não lança porque eu vou te falar pra correr o que corre o Bruno Henrique porra até um senhor de 80 anos ganha dele na corrida por que que precisa ser atleta pra fazer isso tá bem difícil aí tem uma outra história o Bruno Henrique foi pra mim um dos melhores jogadores se não um dos principais da conquista de 2016 sem dúvida jogou muita bola 2018 né 2018 é isso só que quando surgiu 16 e 18 quando surgiu a possibilidade dele ser vendido e ele não foi o Bruno Henrique acabou pode prestar atenção nisso acabou o Bruno Henrique não foi isso foi isso gordo sem ritmo sem vontade tá ali que parece que tá ali é como eu falei tá tão cagão que precisou a mulher dele defender ele dos caras lá doutor lá contra a tédica do Paraná exatamente e outra coisa né eu claro que a gente tá falando de departamento médico mas o Dudu não precisava sair do jeito que saiu também né eu vai me desculpar mas aguardem que numa reta final problemas pessoais todo mundo tem cada vez que a gente tem problema pessoal a gente vai largar o trabalho vai largar tudo aí fica meio difícil eu acho que a diretoria ia abrir mão de multa então como eu falei então pra que multa recisória se não vai pra cobrar multa recisória aí alguém agiu com a cabeça achou conveniente emprestá-lo quer dizer não sei se foi um negócio viável ainda mais com o time do Catar quer dizer sem visibilidade nenhuma férias de um ano pra ele férias de um ano se ele voltar voltou né e se volta volta no outro ritmo porque vai jogar num futebol que tem um outro ritmo no outro departamento e por alta cobrança e aí falando de departamento médico alguém é capaz de explicar o que aconteceu com o Ricardo Goulart ninguém é incapaz de explicar quer dizer uma coisa inacreditável o jogador veio recuperou jogou algumas partidas contundiu de novo voltou ninguém sabe o que acontece e fica por isso mesmo é por isso que eu digo as coisas acontecem lá no Palmeiras atualmente na época não era assim não meu amigo se precisava eles te penduravam na árvore viu não tinha conversa não era de vício era complicado a cobrança vinha vinha da torcida vinha de todo lado a gente se cobrava nós nos cobrávamos diretores que eram contratados como era Parmalat eles se cobravam muitos nem eram palmeirenses mas se cobravam existia uma coisa um planejamento adequado hoje parece que a coisa é solta assim vai que vai vamos que vamos eu sinto muita falta de alguns jogadores como o Marcão que está ali atrás que eu estava comentando antes o cara que cobrava os outros sabe o Marcão era autêntico cobrava os outros o Sergão cobrava tinha liderança o doutor fazer um assim não vou dizer assim não quero fazer um ponto de contraponto aqui né que me parece que isso é uma coisa generalizada dos jogadores parece que todo o time está assim o pessoal fala mesmo o São Paulino reclama que não tem um Rogério Sene o Corinthians está perdendo eu acho que é o último jogador que eles vão ter disso é o Cássio os jogadores assim o Santos olha o caso Robinho o que aconteceu com o Santos saiu de lá chutado como mercenário enfim então assim me parece que é uma geração muito mimada de jogador aquele negócio da blindagem que a gente estava conversando é só blindagem para o lado ruim o que o Regis fala zoando aí brincando esse negócio um pouco sério brincadeira séria ele fala da porrada no jogador é esse negócio que o jogador tem que sentir a pressão da torcida porque também é assim ele sente a parte boa também a agressão é um modo de dizer mas os caras tem que sentir que eles tem que ter medo da torcida tem que sentir a pressão que estão jogando num clube de torcida gigante que depende desse vagabundo correr o Regis e aí o que acontece nesse caso o que acaba acontecendo o jogador ele vai sentir não só a parte ruim eles estão se não permitindo sentir a parte boa que está perto da torcida esses caras eles se isolam e não tem alegria tem alguns jogadores que estão você tem razão do que você está falando estão em zona de conforto só que assim você vê por exemplo um Grêmio jogar você vê o Atlético Mineiro atualmente jogar você vê o próprio Flamengo em times até mais fracos como o Vasco ou outros melhores como o próprio Internacional não falta garra falta técnica muitas vezes falta condição técnica mas os caras estão lutando estão correndo estão brigando etc e tal eu não vejo isso no Palmeiras mas me parece doutor só um parêntese nisso que o senhor fala me parece que todos eles tem prazo de validade eu já percebi isso eu concordo com o senhor é sempre aquela questão da grama do vizinho aí eu começo a olhar o time do outro do outro cara e falo esses caras estão jogando muito melhor que o Palmeiras mas não dá seis meses já volta mesmo esse entendeu não sei o que mas olha aí eu vou te dizer uma coisa eu vivi muito tempo no futebol a gente tem realidades e realidades no Palmeiras tirando o lado do torcedor eu posso dizer que isso é inconcebível essa zona de conforto de determinados jogadores recebem muito bem em dia tem uma estrutura invejável do ponto de vista geral do ponto de vista tudo que eles precisam então realmente estão em zona de conforto alguns não tem a mínima vontade outros clubes caem muito de produção porque três meses sem receber não tem direito de arena não tem onde treinar o campo é ruim tem um monte de outras coisas a gente não tem esse problema não então é inadmissível que certos jogadores fiquem lá e que são tão ruins estão tão mal que nem negócio que se consegue fazer e de Lucas Lima e quem quer o Lucas Lima não tem como quem é que vai levar aquele problema agora é falta de planejamento ninguém viu esse jogador antes de vir é complicado assim eu estava contando ontem até no nosso grupo do do WhatsApp tem muito pessoal sobre isso que contratos milionários tudo em dia não atrasa nada está muito fácil está muito cômodo né é zona de conforto é zona de conforto surgiu uma foto hoje eu acho que eu não mandei no grupo do Tifose eu vou mandar até lá no grupo do Telegram e aliás pessoal se inscreve aí no grupo do Telegram nosso vou mandar o link de novo aí era uma foto até do do Patrick de Paula assinando o contrato né que é aquela que foi a multa para 100 milhões de euros de dólares não sei não lembro agora que o pessoal até zoou na época que a parede a de trás azul ele estava com a mãe dele até a parede de atrás se tudo faltou no reboque né então eu tinha que pegar essa foto esfregar na cara desses caras aí que ganham uma bala e mostrar que o moleque há um ano dois anos atrás estava com a casa sem reboque e aí os caras ainda devem fazer piada dele lá agora né então assim isso aí tinha que ser um exemplo parece que e ele que assume a bronca e é ele que vai lá e pega a bola para bater a falta olha que absurdo entendeu é cara isso você vê na você vê na na preeleção da final do Wanderlei também o Felipe Mello falando sobre isso né ele falando sobre isso porque veio lá da comunidade nova X lotado falou pô colocar colocar nossa vida aqui né cara impressionante cara impressionante então e aí olha só se a gente for forçar um pouco a barra vamos dar uma de mídia convencional aí pô será que aquilo lá que o Felipe Mello falou já não é um indício de cara acomodado lá pois é ele fala assim ó vamos lembrar de como a gente era a gente não era rico antes ele fala isso o cara fala assim a gente não era rico a gente era a gente era tava lascado na vida eu desci a favela putz cara é tenso é tenso mas isso é básico gente tem muito cara lá que tá acomodado não tá mais afim de jogar pelo Palmeiras isso é real você pode ter certeza que se ele for pra qualquer outro clube o futebol dele vai melhorar muito aí vão falar por que que no Palmeiras ele não jogava ah o Luxemburgo o Felipão o Regis o Tifose o não sei quem que reclama gente o cara não tá mais afim pra qualquer outro lugar que o cara for ele vai render mais do que vai render no Palmeiras o que tá empresta se não se não der pra emprestar faz o que eu tô te falando deixa o cara guardado no armário lá três anos até acabar o contrato acaba com a carreira dele por ele ser vagabundo acaba com a carreira dele deixa ele treinando não bota mais a camisa do Palmeiras só sai com o valor integral da multa ai mas eu tô eu tô você tá prejudicando a minha carreira não tô te pagando o salário em dia você não joga porque você tecnicamente não tem condição de jogar e acabou não tem quem tira na justiça não e o duro e o duro que eu vejo que a gente vai ouvindo o Patrick de Paula tendo tendo procura pra ir pra Europa aí você pega também daqui a pouco já começaram a falar do Gabriel Menino multa de 100 milhões de euros mas gente aí eles querem resolver vender por 15 milhões de euros pra tentar resolver alguma coisa do buraco que tem no clube porque o jogador ganha muito tem muita despesa ah cara é complicado vai queimar um moleque que tem uma baita futuro pra frente que pode vender por 100 milhões de euros daqui a pouco mas é o que a gente começou a falar lá atrás o clube de gestão quando você não sabe quando você não sabe gerenciar uma situação e isso vale não só no futebol vale em qualquer coisa qualquer profissão independente do que se faz não sabe gerenciar a coisa não anda não vai adiante e hoje eu percebo particularmente por já ter vivido outras épocas por ter trabalhado lá dentro que falta gestão falta administração falta condução adequada é inadmissível inadmissível que certos jogadores tenham comportamento do seu Ramires do seu Lucas Lima do seu Gabriel esse cara não entende nada justifica nada justifica o indivíduo não quer jogar eu concordo com o que ele falou não quer jogar mais no Palmeiras eu aposto hoje sai uma notícia e o o Bruno Henrique deve ir pro Atlético Mineiro vocês vão ver ele voar ele vai voar daqui pra frente vai vai jogar ele não quer jogar no Palmeiras ponto simples assim ele não quer mais jogar ele já cansou não quer não quer teve a proposta da China o Palmeiras segurou pronto o partido aí bem sim agora o seu Lucas Lima o seu Lucas Lima é isso quer dizer o cara aqui é isso ele não joga porque ele não joga ele simplesmente pega a bola ali passa pra cá passa pra lá vira pra lá vira pra cá não tem não vai pra cima não tem sangue não vai o Veiga não é jogador pra Palmeiras alguém gosta talvez goste eu não eu acho que é um jogador comum um bom jogador no Curitiba foi bem pode ser que vá bem no Botafogo no Vasco sei lá onde mas eu acho que ele é um jogador que também não vibra e é palmeirense se declara palmeirense convicto mas parece que ele não vibra ah mas não teve sequência de jogos teve sequência e quando o Enzo ainda não joga então e outros que estão lá eu vejo como disse é complicado mas a gente fica vendo um grupo aí bem aquém com uma ausência diretiva uma ausência administrativa e ninguém é capaz de vir a público e falar nada em nenhum departamento é a tal da blindagem não sei do que porque eles estão se blindando mas nós estamos se blindando estão blindados que esqueceram até o futebol blindaram o futebol e é como o senhor disse lá em 2016 de lá pra cá com alguns ajustes pontuais talvez era pra ser um time aí pra estar brigando com o time da Europa mas não né se perdeu né eu sou um pouco mais pessimista em relação a isso acho que não adianta muito ser rico aqui não só pega a jogadora de seis e meio mas tá bom vamos falar um pouquinho disso aí então gente o Jorge Luiz o Jorge Luiz fez uma pergunta no chat já há um tempinho já que assim ó Regis tem notícia de qual meia que é provável vir para o Palmeiras da Europa ou América do Sul aí a gente como eu não sou nada né eu fui perguntar pros caras que eu conheço e eles me responderam o seguinte ó o cara de dentro do Palmeiras que é respondeu assim eu já te expliquei amigo temos de 40 a 50% de redução na receita como fazemos falou que não tem contratação o Palmeiras não vai contratar né e aí saíram na notícia saiu uma notícia na imprensa que o Luxemburgo indicou quatro jogadores para a meia do Palmeiras né um deles seria o Pitty Martins lá que tá que era do River e tudo mais né falou que não tem lista nenhuma o cara falou não tem lista aí eu pergunto para vocês precisamos contratar eu acho que sim mas precisamos contratar mas é bom contratar vale a pena contratar com essa redução drástica de metade da receita do clube para 2020 doutor você que é lá de dentro sabe como que funciona mais ou menos ou como funcionava mais ou menos o que o senhor acha aí a redução é grande vamos viver um 2020 nessa draga que nós estamos ou precisamos dar um chacoalhão nesses caras contratar pelo menos um ou dois jogadores para ajudar aí olha é assim já houve uma redução bastante grande de vários outros jogadores que já foram embora então a redução da folha ela caiu e caiu bastante o Palmeiras tem dinheiro em caixa suficiente para mesmo com essa redução que não é o Palmeiras que tem todo mundo está tendo não é nós o mundo está passando por isso todos nós individualmente estamos passando por isso então a gente tem que saber administrar então para isso não há necessidade de contratar 5, 6, 7 jogadores dois jogadores de qualidade que venham para definir que já são suficientes então isso para mim é é colocar a culpa nos outros como eu disse quem faz parte de pós forneteiros a gente já conversa há muito tempo nós estamos sinalizando isso desde setembro do ano passado quando não se falava de coronavírus e já tinha história que já tinha as indicações contratações de que o time ia ser melhor do que o ano anterior afora os vexames que nós tínhamos tido passado e nada e não aconteceu absolutamente nada então hoje é fácil esse tipo de colocação 40, 50% a menos tudo bem você não vai trazer o RUC por exemplo para ganhar um milhão por mês não tem condições mas já que um cara tem 34 anos e já diz que quer vir para o Palmeiras e que já está liberado para poder negociar com o Palmeiras você oferece um salário intermediário e cria para isso você tem marketing para isso você tem departamento comercial cria uma situação como costumam dizer na imprensa uma engenharia para poder eventualmente criar a situação do cara vivo pelo menos é um cara de peso um cara de um reforço de peso por exemplo como é que o Flamengo que não tinha dinheiro para pagar nem a conta da luz se transformou numa potência contratando jogadores como é que o Atlético Mineiro que supostamente está com um investidor que ninguém sabe bem exatamente está contratando um monte de jogadores tem alguma coisa estranha nessa história então o desmano já vem lá de trás a partir do momento o Lica trouxe o Pinguço lá do Atlético Mineiro esqueci o nome dele lá o Lica está devendo até marmita e acabou de trazer o cara lá esqueci o nome dele alguém lembra aí Otero isso doutor Otero o Pinguço tem o Cazares também que disseram que viria numa troca com o Bruno Henrique esse viria para o Palmeiras o Cazares vão falar é mas o cara é da noite etc e tal bom isso aí nós cansamos de ver e vem por isso é só saber administrar os caras vão jogar o problema do Palmeiras basicamente é esse é se esconder atrás da perda de dinheiro da perda de verba do patrocínio que parece que deixou de injetar dinheiro e da dívida que nós temos com o patrocinador isso aí isso aí é uma realidade isso é fato deixar perderam a mão deixar o seu Max contratar a Granel que o Atlético Mineiro está fazendo e depois tem que correr atrás do prejuízo aí prejudica aí eu acho bonito vir alguém da direção e falar pessoal estamos estou falando oficialmente em nome do clube estamos sem dinheiro não temos dinheiro não vamos contratar para de iludir a torcida todo dia a gente entra em noturno tem notícia vai chegar o meia vai chegar o central avan vai chegar o lateral vai chegar não sei o que os oficinistas estão vindo com o outro parte mas não é ninguém do Palmeiras né doutor é é que assim vou 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 falar outra uma coisa pro senhor também a torcida do Palmeiras acredita em qualquer coisa em Papai Noel Coelhinho da Páscoa é só falar que vai vir o Messi puta entra na página do Messi e tem 500 mil likes na torcida do Palmeiras pô só falar que vai vir o Cristiano Ronaldo entendeu gente pô a torcida do Palmeiras tem a mania de qualquer coisa plantar notícia no Palmeiras é a coisa mais fácil que existe o Zé da Esquina vai lá e fala Palmeiras está atrás do Messi fala um jogador Messi não um jogador possível o Messi é impossível o impossível também se falar que amanhã está atrás do Messi esses caras vão acreditar estou falando vou dar um exemplo não é verdade o Palmeiras está atrás do Guerreiro que falaram aqui para trocar o Luiz Adriano pelo Guerreiro hoje e o Guerreiro ontem se machucou nem joga mais esse ano é ah puta amanhã Guerreiro está vindo aí o Guerreiro é o cara gente é igual o Luiz Adriano mas o Regis mas quem estimula isso quem estimula isso é a falta de informação oficial do clube aí é que está o problema quando começava a aparecer boataria em outras épocas inclusive em épocas que eu trabalhava lá sempre vinha uma posição oficial da diretoria ou para confirmar ou para desmentir hoje a coisa fica solta e a torcida que ficou acostumada e mal acostumada a ter dezenas de contatações todo dia se contratava o jogador se vê hoje nessa situação então todo dia vem notícia e as notícias não são não tem fundo quer dizer quem viu o Galeotti falando ele dá a impressão que tem dois jogadores que podem chegar o Vanderlei fala a mesma coisa mas siga aqui no ar então ou alguém está mentindo ou alguém realmente está vivendo num outro mundo e está achando que todo mundo é bobo e ficam plantando essas informações isso aí gera o que? meu volta não precisa eu por isso que eu te falei eu não teria mais condição de trabalhar lá porque eu não consigo compactuar com isso eu acho que uma vez o Mustafa quando me levou para trabalhar no Palmeiras eu não tenho grandes simpatias por ele mas ele falou uma coisa para mim muito séria e na época eu me entendi um dia o senhor vai entender doutor não sei se eu estou fazendo bem ou mal de convidar o senhor para vir com o pedibola profissional porque o senhor é muito palmeirense não sei se o senhor vai fazer bem ou mal para o senhor hoje eu entendo o que ele diz ele me fez um bem danado mas ao mesmo tempo meu Deus do céu eu era 24 horas pulgado como estou hoje ficou um agravante acaba o jogo a gente fica sem dormir fica sem jantar fica nervoso pra caramba e lá quando eu trabalhava continuava ligado porque o telefone está tocando o jogador está te ligando e no dia seguinte você vai encarar os caras não é fácil não é complicado e eu tinha às vezes comportamentos explosivos com os jogadores e muitas vezes e assim os caras entendiam porque sabiam o quanto do Garcia e a gente cobrava e os jogadores se cobravam perdia quando não dava pra ganhar agora hoje não a gente perde eu não consigo ver esse time capacitado a fazer grandes coisas não a gente não encara realmente eu acho que a gente não encara eu vejo um bom jeito de aumentar o campo a impressão que ganharam o Paulista e está tudo certo já fizeram está tudo certo porra nenhuma era mais que obrigação ganhar o Paulista o único time decente que tinha no Paulista era o Palmeiras não tinha como não ganhar o Paulista né gente e parece que toda parada o Palmeiras volta pior volta pior então ano passado foi assim nossa a pausa da Copa América está louca até agora o time não voltou só uma coisa engraçada aqui gente o Felipe Guedes que é do marketing nosso amigo aqui mandou aqui bomba Regis Darim do Tifose 14 disse que o Guerreiro está negociando com o Palmeiras agora amanhã amanhã todo mundo vai estar falando o Guerreiro está vindo com o Palmeiras gente é mentira foi só um exemplo ele está machucado está machucado até o ano que vem não joga mais este ano é capaz mas ele é capaz de vir então porque esse é o perfil predilete de contratações trazer jogador contundido é uma coisa inacreditável pensam que lá é hospital e não é hospital lá é é complicado esse tipo de coisa é difícil mas vamos acreditar vamos acreditar que os melhores virão que realmente pior do que estava difícil de ficar a gente tem a sensação gostosa de ter ganho o Campeonato Paulista mais gostosa ainda em cima do Corinthians e da forma que foi não precisava ter sido mas já ganhamos foi maravilhoso foi um daqueles que tem 17 anos na fila sofrendo diariamente para ganhar esse bendito Campeonato Paulista e agora ver certos jogadores andando no campo realmente é difícil ou correndo para não chegar eu preciso dizer que a gente sabia quando a gente estava dentro do campo a gente sabe que o jogador corre para não chegar porque está muito próximo deles então é aquele cara que quando está no meio do campo dá voadora dá caminho levanta os braços para torcer aí quando chega na hora de chutar fecha o olho e chuta mais longe que possível e na defesa chega com o pé mole então esse é o cara perigoso tem alguns jogadores no Palmeiras que estão fazendo exatamente isso e o que é pior com gente experiente lá dentro que não deveria permitir que isso acontecesse pois é o doutor me fala uma coisa você falou um pouco por cima mas me fala como é que você viu esse jogo esse jogo da final do Paulista o que você achou o que aconteceu nos 49 do segundo tempo com você eu imediatamente desliguei a televisão eu desliguei a televisão eu nem vi o pênalti e desliguei o meu celular ele tem 11 aplicativos de futebol que gritam gol do Palmeiras que fazem tudo o que acontece é os meus aplicativos se um falhar tem os outros que salvam duas coisas eu fiz de imediato estava eu e meu filho na frente da televisão eu desliguei o celular e desliguei a televisão imediatamente e me tranquei no quarto eu estava em Campos do Jordão antes de ter sido o jogo então lá era um condomínio fechado e não tinha barulho nenhum independente do Corinthians ou do Palmeiras não tinha barulho estava longe do centro e depois de um tempo meu filho apareceu lá e falou pai eu sei que você está nervoso pra caramba e vai acabar de infartar mas o Palmeiras foi campeão nos pênaltis eu não jantei eu dormi mal a noite inteira eu só comecei a curtir o título no dia seguinte e fiquei dois dias com o trabalho desligado pra você ver que a situação é que nem Libertadores de América eu não consegui trabalhar no jogo eu não trabalhei nesse jogo era o jogo pra fazer tá na foto do título eu não trabalhei nesse jogo porque não tinha condições emocionais de estar sentado no jogo de reserva o que fez o jogo foi o Saragioto e eu não consegui ver os pênaltis eu fiquei virado pra trás ali quem conhece o antigo Parque Antártir que tinha escadaria ali não tinha e eu fiquei olhando pro relógio com a torcida e vendo a reação da torcida e eu sabia que o nosso time era muito competente o Zinho era um grande batedor de pênaltis pra azar o primeiro apenas chutando a trave então eu não consigo chega um momento que a gente já começa a perder o senso tá entendendo aos 62 anos nem mulher fala você parece uma criança tem momentos que não dá pra controlar é incontrolável é uma situação difícil mas foi difícil porque inadmissível faltando 4 segundos a gente já comemorando ali quase pulando na frente da televisão já pô tá 1x0 acabou o jogo e os caras entram do campo parecendo alguns pareciam que estavam na praia passeando e o Gustavo que pra mim é um baita zagueiro como concordo eu acho que tava tão alucinado de ter que ver a bola que não saia de dentro da área do Palmeiras que resolveu arregaçar e arregaçou quase que arregaça vou te falar uma coisa doutor o Gustavo Gomes era o melhor jogador do Palmeiras em campo ele não tinha perdido uma bola ele não tinha perdido uma dividida uma bola no alto pro Jô que é mais alto que ele ele não tinha perdido uma ele tava jogando demais eu não sei o que deu na cabeça dele mas aí eu vou te dizer o que deu eu acho que reflexo de ver um time incompetente pra segurar a bola pra tocar a bola e pra matar o jogo o Palmeiras teve muita chance pra fazer isso aí quando você vê um bando de gente tanto à frente vendo de trás o jogo e os caras lá na frente parecem que tão dormindo ou parecem que tão se divertindo ou tão esperando Deus sabe o que e a bola não saia vocês devem lembrar no final do jogo a bola não saia de dentro da área do Palmeiras era a bola na área era a única chance que o Corinthians tinha era jogar a bola na área se aquela bola vai alta na área o Gomes tira a bola veio embaixo ele deve ter ficado tão doido e eu achou que ele achou que tava fora da área não é possível e o árbitro que todo mundo fala que ele é corintiano mas ele não é corintiano não ele e o Paulo César ele é o irmão do Paulo César ele não tinha como não dar aquele pênalti porque foi um negócio tão absurdo assim que não tinha depois eu fiquei sabendo que o goleiro quase pegou como eu falei eu desliguei tudo que eu falei não dá isso aqui é pra matar qualquer um já tô daí já pra essas coisas olha lá o superchat nós temos um superchat aqui que o nosso no caso é um chupagambá a gente sempre fala chupagambá do Rafael Scalise aqui que mora lá no condomínio que eu moro e a pergunta dele é não foi esgotamento físico reflexo reflexo atrasado no bote do Gustavo Gomes valeu Cacau eu acho que foi mais desespero viu cara de achar que o Jô ia conseguir chutar e ele tentou de qualquer jeito tirar a bola ali do que esgotamento físico mas valeu Rafa obrigado pela ajuda então e o Rafa e Cacau também ele perdeu o tempo da bola ele na verdade ele perdeu o tempo da bola e se vocês olharem com calma no pênalti o Jô é muito esperto ele dá um toque na bola e espera e deixa a perna estava esperando estava esperando aqui não tem como não dar aquele lance porque foi uma jogada imprudente dentro da área pênalti não tem como eu não morria além do Jô ser esperto desculpa além do Jô ser esperto experiente tem um juiz ainda ele sabia que se caísse mesmo que se o Gustavo Gomes tivesse passado lá na outra área o juiz ia dar pênalti então ele falou é a única chance e pô foi pênalti não temos dúvida que foi pênalti mas é aquela história nós já sabíamos que sempre nós íamos contar contra a arbitragem isso a gente já sempre sabe que contra a gente é sempre assim a arbitragem nunca nos muito pelo contrário ela sempre nos atrapalha vigue esse jogo contra o Goiás que além de ser uma vídeo cacetada a barreira pular e a bola passar por baixo uma coisa jocosa porque não existe isso os caras tem que esperar a definição ver aonde que a bola está vindo não é simplesmente pular antes só se pula na barreira os dois da ponta doutor é claro a bola nunca passa por cima no meio da barreira se você passar por cima no meio da barreira vai na mão do goleiro mas você quer ver uma coisa Wanderlei é assim isso que me chama atenção e o Filipão treinava muito tanto na bola aérea ofensiva como defensiva cada um cada jogador sabe quem pega quem e quem é o cara que vai pra bola qual é o jogador da bola o cara que não está nem aí a bola saiu ele sai correndo atrás da bola na cabeça Palmeiras não joga assim você vê os caras é um absurdo parece que é um bando de gente destreinada e é isso que me chama atenção que o Wanderlei não tem essa característica o Wanderlei é um cara muito inteligente alguma coisa acontece ali que eu não sei dizer não estou lá dentro agora e eu não tenho mais pessoas que estão lá dentro que poderiam de alguma forma falar pra gente ó tá vendo um mal estar assim mas é impressionante falta tempo de bola falta jogada ensaiada falta um monte de coisa é estranho porque até pouco tempo nós éramos um time bem estruturadinho bem arrumadinho que jogava e conseguia resultados vai ser difícil a gente voltar a conseguir resultado não é tão fácil não porque o campeonato é longo e vai ser difícil porque a hora que o seu Lucas Lima for pro departamento médico aí sim aí é o que eu já falei pra vocês a hora que começar muita pressão em alguns jogadores que entram e não produzem absolutamente nada aí é a hora de se esconder aí eles vão se esconder e aí que tem que ter direção e aí que tem que ter departamento corte que bate de frente porque senão as coisas não funcionam doutor como que é o nome daquela injeção que deixa o cara paralisado se um desses caras for pro departamento médico deve ser a injeção até o fim do contrato pra não voltar nunca mais a jogar é é complicado são jogadores como eu disse quando ele não rende ele tem que negociar e o rendimento é tão baixo de alguns que isso não ocorre é muito complicado muito complicado esse tipo de coisa é pena porque como eu disse eu tive a honra de trabalhar com craques de seleção jogadores que jogaram fora do Brasil foram ídolos fora do Brasil e que honravam a camisa brigavam pra jogar brigavam pra ganhar posição não tinha conversa com eles não jogavam com muita vontade e hoje a gente vê jogadores de um nível médio se achando fenômenos e não rendendo nada e ainda achando que estão fazendo o melhor não é bem assim não é nada assim Denis já é 11h40 caramba o que vocês acham da gente falar um pouco do jogo de amanhã que a gente praticamente não falou nada do jogo de amanhã eu acho que a gente tem que eliminar pra gente pra o doutor descansar também nós estamos abusando deles eu acho que doutor Aldo eu vou falar uma coisa pro senhor eu acho que você vai ter que voltar eu acho que o doutor vai ter que voltar hein gente o que vocês acham precisa voltar precisa voltar voltar pra onde voltar pra live pra outra live com a gente aqui outra live com a gente sim eu vou voltar com certeza eu voltaria com o maior prazer puxa vida espero não ter cansado vocês é isso é como eu disse a gente tem qualquer um de vocês que estivessem trabalhando lá iriam trabalhar com um carinho redobrado por fazer parte de repente como eu falei você via o cara na arquibancada você torcia pra ele e de repente você tava ali junto com eles dentro do ônibus na concentração com as manias conhecendo criando uma parceria isso aí uma coisa que não tem preço só passa a ser muito ruim quando você percebe que não existe a correspondência por exemplo esse pessoal que hoje trabalha na comissão técnica deve ter problemas quando não vê essa mesma correspondência não vê essa mesma vontade vou contar muito rapidamente que eu sei que já passei do tempo até muito rapidamente uma ocasião nós perdemos um jogo no Rio o Filipão falou 200 mil vezes um jogo contra o Vasco em São Januário chovia muito o campo tava cheio d'água e ele cansou de falar vocês tomem cuidado com tal jogada que é a única jogada que o Vasco faz eles vão jogar a bola pro Luizão e o Luizão define então toma cuidado e tal e tal e tal e tal e era um jogo que a gente não podia perder dois minutos de jogo aconteceu a jogada e o Vasco fez o gol e nós perdemos 1x0 ficou naquele 1x0 cara, mas ficou todo mundo maluco o Filipão queria brigar no vestiário jogador bravo e tal no dia seguinte nós dormimos no Rio e tínhamos o ônibus o ônibus na porta esperando a gente depois do café da manhã pra vir embora pra São Paulo eu tava tão bravo eu tava tão bravo e os jogadores estavam lá no fundo alguns rindo outros fazendo um pagodinho de leve e tal e eu entrei no ônibus nunca vou me esquecer disso e eu posso falar porque isso foi público eu gritei lá com eles eu falei escuta pessoal ganhamos de quanto? porque eu acho que eu não vi o mesmo jogo vocês estão tão felizes aí no fundo ficou um silêncio dentro do ônibus aí eu sentei porque todo mundo tinha o seu lugar certo pra sentar o jogador é místico pra isso cada um tinha o seu lugar certo pra sentar desde a comissão técnica e os jogadores sempre não tinha esse negócio se o jogador não podia ir pro jogo o lugar dele o carro da água é superdição e o cara que ficava sempre sentado comigo era o Zinho e aí o Zinho veio falou doutor a gente não vai o senhor pode ficar tranquilo que a gente não eles sabem quanto que o senhor é palmeirense ou quanto que o senhor torce nós também estamos chateados a gente estava tentando era descontrair fica tranquilo que não vai acontecer mais nada aí o Filipão chegou pra mim falou doutor eu queria fazer isso eu ia fazer mas o senhor fez legal mas segura pra ele não queimar esse ordem depois depois contra o Guarani uma vez no Pacaembu um jogo que também a gente não podia perder nós vamos ganhar 1x0 do Guarani no jogo no Pacaembu finalzinho último minuto o tal do Dinei que ele jogou no Corinthians pegou a bola no meio do campo foi até dentro do gol do Palmeiras o Cavalo empatou o jogo aquele dia eu fiquei bravo eu entrei no vestiário peguei a malinha do que a gente usava pra atender jogador eu joguei uma parede aí os jogadores vieram perguntar se iam pro Dope eu falei vocês vão pro Dope se vocês quiserem vocês vão pro Dope da puta que eu pariu aí o diretor o Paulo Russo e o e o La Paula me chamaram do lado doutor pelo amor de Deus o senhor tá certo faz isso entendeu tem essas coisas por isso que eu não admitiria hoje jogador passeando dentro do campo não daria não daria pra passear não vejo isso não consigo ver eu vi craques se matando e vi e ganhando muito mas se matando e vejo um monte de jogadores que estão saindo das traumas ou jogadores que já são jogadores querendo não tem condição aí realmente fica difícil então nos colocou lá não eventualmente até estão lá não pediram pra ir estão lá e ninguém tomou mais com esse vídeo doutor o que o senhor falou aí de superstição como é que como é que era naquela época lá do do Roberto de Ogum né Roberto de Ogum é o que o senhor teve a contada da história dele tinha uma pergunta no chat aqui se ele ia só em dia de jogo ou ele vivia o dia a dia do Palmeiras ele era muito ligado ao Vanderlei né e ele ia em dias de jogos ele ia em dias de treino e ele era o cara muito eu particularmente gostei muito dele o cara muito sério muito correto e ele tinha essas essas histórias e quando a gente perdeu o primeiro jogo com aquele gol do Viola é ele trouxe muita força pro grupo primeiro que o grupo se mordeu né nesse ponto aí o Vanderlei era mestre por causa da imitação do porco do Viola que pouca gente sabe mas o Viola é palverense eu trabalhei com ele e ele é palverense sim eu sabia disso eu nunca tinha ouvido falar é palverense verdade e e o Viola fez aquilo né e ele incitou aí o Vanderlei o Vanderlei ele soube trabalhar e o Roberto soube trabalhar também e ele eu não sei ele foi muito interessante o que aconteceu porque um dia antes do jogo foi legal você perguntar isso um dia antes do jogo o jogo não foi num sábado à tarde acho que todo mundo lembra e na sexta-feira ele falou ó eu sei quanto vai ficar o jogo isso é uma coisa que quem quiser acreditar acredite né mas ele ele falou isso publicamente eu sei quanto vai ficar o jogo e vão fazer os moços e nós vamos ser campeões ele pegou um papel e falou ó tá aqui anotado quanto vai ser o jogo e quem vão fazer os gols agora há pouco tempo ele deu essa entrevista isso é real isso é real porque quem tava lá viu e o que que aconteceu por algum motivo eu não sei se você sabe da onde vazou o papel no dia seguinte no sábado de manhã saiu uma matéria pro lado da tarde que era um jornal azul e preto não sei se vocês lembram era um jornal que só falava de futebol e esse jornal falava assim que o Roberto de Augusto disse que o jogo ficaria 3 a 0 que iria pra provocação e o Edmundo faria o gol na provocação que o Palmeiras seria campeão ele só errou o gol do Edmundo quer dizer vai acertar sim lá longe eu fico até arrepiado eu sou católico esse problema não doutor foi o Edmundo que sofreu o pênalti não foi? foi o Edmundo ele é bom foi o Edmundo ele batia o pênalti o pênalti pelado quem sofreu quem sofreu o pênalti foi o Edmundo mas o cara escreveu isso e saiu no jornal no dia seguinte ele falou do quanto seria eu realmente eu não sei que premonição que ele teve e agora ele teve uma outra ele e o Vanderlei parece que não estão se dando mais mas ele falou que se o Palmeiras jogasse de meia branca nesse jogo ele ganharia o campeonato se não seria muito difícil quando eu vi o Palmeiras entrar de meia verde o primeiro do céu agora nessa hora acaba se tornando super difícil então eu vi isso aí meu Deus do céu e o Palmeiras entrou de meia verde mas ainda bem que deu certo mas essa história é real sim essa história do Robério ela é real foi uma coisa muito forte porque ele passou muita confiança mas ele acertar resultado de jogo é um negócio difícil e cravar que ia ser 3x0 regulamentar é mais difícil ainda e ele fez isso uma final anterior né é e é um negócio doido mas o Palmeiras tinha muito time naquela época não dava não dava pra perder aquele campeonato o primeiro jogo e mesmo foi aquele gol só acabou porque o Palmeiras tinha o jogo na mão e no segundo jogo tinha muito mais time né o time do Palmeiras era muito bom não mas a garra do time pra ganhar o jogo como foi na Copa do Brasil em 2002 foi no Libertadores o time a Libertadores só não foi o comum de ganhar do Deportivo do Cali em condições normais porque o sistema nervoso mexeu com o grupo o grupo tava muito pilhado e essa hora atrapalha atrapalha porque quer ganhar de quanto é jeito sabe que ali é a chance não podia perder aquele jogo tanto que o seu Júnior Baiano que era um jogador extremamente técnico faz um pênalti muito parecido com o que fez o Gustavo ou seja o jogador põe a bola de lado a bola ia pra lá porque ele deu uma uma voada o que ele não fez e que era esperado que fizesse na final do Mundial Interclubs que eu vou defender o Marco sempre apesar que o Marcão falhou no gol não falhou no gol não foi um erro tático de cobertura na lateral esquerda quem tinha que sair na marcação pra cobrir era o volante não saiu o Arce ficou pra trás como ele tinha perdido a bola no Mítico a defesa tava saindo ninguém acompanhou o cara que fez o gol o Kane que era o volante e quando o Júnior Baiano sai da área ele sai pra matar todo mundo sabia que ele ia jogar o cara o inglês lá na arquibancada e ele por algum motivo foi e parou na hora que ele foi e parou e todo mundo sabia que ele ia pra matar a jogada o cara cruzou e o Marcão tava saindo já sabendo que a jogada ia estar parada ali então a gente que vivia o dia a dia sabia de coisas de treinamento que raramente ia uma consciência de novo que aconteceu justamente durante o jogo da final contra o Manchester Manchester United foi o jogo mais fácil da história e mesmo assim nós fomos roubados lá em vergonhosamente roubados a gente conseguiu ter roubado até no Japão num jogo de final e é inacreditável é isso mesmo o jogo mais roubado que eu vivi na vida foi um 2x2 contra o Boca Juniors na bomboneira na bomboneira teve um pênalti escandaloso pro Palmeiras condições normais 4x1 pro Palmeiras foi 2x2 e aqui o juiz expulsou os dois zagueiros no primeiro tempo o Palmeiras ficou com 9 em campo e mesmo assim ainda conseguiu empatar e foi pros pênaltis a gente é aí a falta do bastidor né aí é um problema é legal gente vamos lá amanhã placar pra vocês o que vocês acham do Palmeiras aí começando vamos deixar o doutor por último aí Denis vai você você falou muito nessa live hoje eu tava aqui apertando os botões aqui que hoje foi meio tenso o negócio é bom eu acho que vai ser amanhã Denis rapidinho aqui queria dar um salve aqui pro Douglas da Mata que ele tá lá em San Diego nós falamos em terminar a live ele falou não acabei de chegar aqui ainda às 7h20 da noite aliás pessoal tudo querendo que o doutor volte um monte de gente falando aí queriam que ele voltasse queria se dependesse se voltar durava a live mais até de madrugada a gente vai ver aí gente a gente vai ver muito legal o dia que for feriado na quarta-feira a gente faz até as 3 da manhã você tá doido você tá doido quase 5h30 da manhã na terça história pra contar é isso aí tem que voltar sim doutor desculpa Denis queria só dar esse foto aqui pro Douglas tá lá em San Diego lá obrigado aí Douglas show de bola legal é bom amanhã amanhã vai ser complicado viu deixa eu pensar vou conectar no 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 acho que um a um a gente vai empatar de novo e vocês aí aí Sérgio passo a bola pra ti dois dois a um palmeiras eita e aí Regis cara eu tô tão puto com esses caras tô tão desacreditado com esses caras eu acho que dois a um palmeiras e você doutor vamos lá eu acho que vai ser zero a zero mas não vou assistir o jogo sinceramente é impressionante eu nasci dentro do Parque Antártica eu comecei a assistir jogo em 1967 quando o Palmeiras foi campeão 66 quando o Palmeiras foi campeão eu tinha 8 anos de idade e eu fui ao Parque Antártica e o Palmeiras foi campeão como rodada de antecedência depois dos anos 70 em diante não perdi a um jogo nossa todos os jogos Parque Antártica Parque Antártica Parque Antártica Carindé Borubi todos os jogos a família sempre então a gente vem disso aí fui trabalhar no Palmeiras então a gente vive isso o tempo todo e eu não acreditava de algumas pessoas assim mais ficar um pouquinho mais velhas que falavam olha eu não consigo mais ver jogo eu na hora do jogo eu tento botar uma busca eu ia para a aplicação bom hoje algumas vezes eu não consigo assistir eu não vou ao campo raro mas eu não vou quando eu estou muito nervoso eu não ligo a TV e os meus celulares com todos os meus aplicativos eu fico lá pela casa com o celular na mão esperando ele gritar porque tem ele tem alguns quem sabe tem alguns aplicativos que eu vou quando sai gol do outro time ele grita gol quando sai gol ele fala o que eu digo então o que eu digo minha mulher meu filho não dá para acreditar se alguém que eu ia ser fazendo isso eu não realmente queria que você vá ao psiquiatra mas eu não sei eu acho que vai ficar zero a zero mas sinceramente eu não estou com um presentimento bom porque eu não estou vendo o Palmeiras jogar bola se o Palmeiras jogar futebol entrar em campo correr lutar pode até ganhar o jogo porque atualmente está jogando bem na arena está acostumado com o gramado que é sintético então vai bem mas se jogar o que está jogando nessas últimas partidas eu tenho aí mas eu acho que vai ficar zero a zero você falou esse negócio doutor você falou esse negócio de não ver o jogo que jogo que foi da Copa do Brasil que a gente foi campeão contra o Santos que também teve pênalti ou foi a outra foi em 2011 não a Copa do Brasil foi o pênalti foi o que o Prazo fez um gol não, não mas teve um jogo foi em 2015 então que teve não, em 2015 o Palmeiras foi em 2012 e o Palmeiras foi em cima do Curitiba não, não mas teve pênalti qual que foi que teve pênalti que teve alguma que teve pênalti contra o Santos contra o Santos em 2015 nós perdemos um a zero na Vila e dois a um aqui e aí foi para os pênaltis e o Prazo bateu o último pênalti esse tudo bem esse Otávio eu lembro de algum jogo olha o desespero eu não consegui ver os pênaltis eu me joguei para dentro da banheira eu fui para o banheiro me tranquei no banheiro e me joguei na banheira com o ouvido assim para não ouvir fogo mas não faz muito tempo aí é doideira demais aí não sei que jogo que foi cara ô Denis mas em 2015 você também não assistiu você não viu nenhum pênalti então eu também não vi eu estava no estádio mas não vi você viu você viu como eu vi é verdade mas é pelo menos eu estava lá fiquei eu narrando fiquei eu narrando para você é verdade então você está vendo doutor é assim o negócio é complicado vocês vão chegar mas na minha idade vocês vão ver como é como a coisa vai eu acho que eu não chego desse jeito do jeito que você está falando eu acho que eu não chego porque olha uma coisa uma coisa quando o Palmeiras eu não gosto de te falar perder o campeonato paulista o ano passado para aquele time que foi uma coisa inacreditável a gente ganha com o gol do Borja porque a gente era inacreditável é lá em Itaquerão em 2018 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 a gente veio jogar aqui é verdade ano passado nós perdemos uns pênaltis para o São Paulo aí a gente veio jogar aqui aconteceu aquela catástrofe só que eu não estava no campo naquele dia faleceu o Matias tive que dar uma testada de óbito eu estava pronto para ir para o estádio e acabei tendo que ver o jogo para a televisão na hora que acabou o jogo teve aquela confusão toda e foi para os pênaltis o que eu falo eu moro aqui em Perdizes então aqui não tem como você não saber você não precisa de rádio você não precisa de televisão você não precisa de nada é só você saber de onde vem os gritos você já sabe como é que foi eu fui para o terceiro subsolo onde eu tenho uma das minhas vagas do carro me tranquilo dentro do carro e fiquei lá dentro com o rádio desligado sem nada sem nada sem nada para não ver nada achando que o Palmeiras ia ganhar nos pênaltis aí dali a pouco minha mulher bate saia daí e olha e tem outra coisa não adianta eu ficar mais bravo porque o Palmeiras ainda perdeu o campeonato meu Deus do céu tem muita crueldade você me deixou mais bravo não porque eu fiquei louco eu falei não eu tinha esperança que ganhasse nos pênaltis então o que eu digo eu tenho que saber coisas que às vezes é melhor não ver é melhor não ver eu não sei se às vezes é melhor assistir mas ultimamente eu estou assim os pênaltis contra o Corinthians eu não vi é só o meu filho entrando aí sim aí eu falei a televisão já estava ligado aí via comemoração comemorei e tal mas como eu falei a ficha caiu só no dia seguinte porque tomar um gol faltando 4 segundos ninguém merece não não dá foi assim é é para contar para os métodos o pessoal está falando aqui olha para você apalidamente foi a semi contra o Fluminense do Feminão eu acho que foi a quarta foi a quartas isso foi quase de final foi contra o Inter foi contra o Inter foi contra o Inter foi contra o Fluminense eu pulei eu fui correndo para o banheiro falei não vou ver isso eu vou morrer eu sentei dentro da banheira e fiquei lá é verdade não foi a final foi para chegar lá o Palmeiras passou pelo Fluminense naquele ano o Palmeiras passou por todo mundo e o Fluminense foi dramático porque eu fui na decisão de pênalti tá louco tá doido a missão por pênalti já é complicada e eu fui nas duas finais eu fui na Vila Belmiro eu vi aquela aquela tirissa lá daquele bom ainda bem na idade eu dei certeza que a gente ia ser campeão porque o como é que chama o maluco que perdeu o gol lá aquele gol impossível no último minuto no último minuto é que eu falei assim meu é para ser nosso porque o cara perdeu um gol assim o tal do Nilson o cara quando perdeu aquele gol eu também eu tinha certeza que a gente ia conseguir o título porque 1x0 era pouco e um time que vai ser campeão não toma um gol daqueles futebol é uma coisa estranha você sente quando o teu time vai ganhar vai ser campeão tá tudo certo a bola bate um passarinho tá passando e entra é um negócio louco assim é um negócio doido não mas é verdade a gente sente no grupo você sente esse jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil 98 eu fui campeão naquele ano com ele e eu fiz o jogo até hoje no pôster lá quase foi demitido por causa daquilo porque o Moçakal não queria que o médico saísse no pôster é verdade é verdade quase foi demitido por causa disso e ele falou que o médico não fazia parte da comissão técnica hoje já se é possível e eu sei que a gente sentia antes de ir para o estádio a gente já sabia que nós íamos ganhar o campeonato a história da meia branca também que mandaram e esqueceram o roupeiro levou a meia verde e aí foi um perereco para dar tempo para não atrasar o jogo para chegar as meias brancas para botar a meia branca para entrar no campo e não se entrou de meia branca vocês podem ver que naquele jogo jogou com a meia branca e quase foi demitido o roupeiro que era o Chiquinho porque esqueceu as meias gente eu acho que está na hora da gente ir hoje é dia de Palmeiras não é Denis hoje é dia de Palmeiras vamos descansar um pouquinho vamos falar uma coisa meio chata agora o Bafumi falou agora para a gente falar melhoras para o Paulo Cerdan que ele está internado está instável e está instável gente então vamos fazer uma torcida para ele recuperar logo porque esse negócio aí é fogo mas vai dar tudo certo com ele um abração para ele para a família dele né doutor ele é forte ele vai superar se Deus quiser vai passar por isso sim é difícil a gente que vive o dia a dia eu estou nativa para valer a gente está vendo coisas absurdas realmente é uma patologia é uma doença muito ruim infelizmente muita gente não dá valor para ela muita gente está achando que está tudo muito gozado estão indo para a festa estão indo para tudo quanto é lugar não é isso não o negócio é muito feio eu com quase 40 anos de medicina ainda me emociono quando eu entro em UTI e saio de UTI de ver as coisas que a gente está vendo não é fácil não não é fácil mesmo torcer para ele todos os outros se recuperarem que essa vacina chegue logo porque realmente a coisa está feia a coisa não é brincadeira não todo mundo tem que se proteger bastante e a gente se protejando naturalmente a gente está protegendo os que a gente ama e que estão junto conosco é isso aí Todele deixa eu ter uma informação para passar para a galera que está com a gente a gente noticiou ontem no seu vídeo que o Palmeiras tem proposta pelo não é nem proposta na verdade tem soldagem do Japão do Scarco do Bruno Henrique isso a informação é a seguinte até o momento não chegou proposta para mim só a soldagem mesmo do Japão mas não chegou proposta então nós vamos ter que comentar essas duas pirinças por enquanto aqui essas duas pragas e uma coisa que é certa mesmo é só a saída dele então o Palmeiras está sem proposta ainda não temos proposta pelo pelo Bruno Henrique nem pelo Scarco beleza? é isso aí beleza e bom temos que falar também da live de quinta né Regis então é nas minhas considerações finais se você quiser falar agora fala aí fala aí Regis fala aí não então quinta-feira tem o Datifose 14 né para quem não conhece é um programa que é do nosso canal aí comanda só para o não para o macho na live só para o acompanhando as meninas tá então prestigia aí nove e quinze quinta-feira são jogadoras do Palmeiras são jogadoras do futebol feminino do Palmeiras não me lembro o nome dela Vivi é Vivi é Vivi é Vivi né muito legal é isso quinta-feira nove e meia pela Tifose 14 com a Cacau e mais três palestrinas femininas só mulheres mais divulguem a nossa live divulguem esse canal 1.900 inscritos aí doutor brigando que chegamos dois mil aí nós estamos começando como diz o deles nós somos pequenos é quem puder nos ajudar aí divulguem o canal eles fazem gatinhando fazendo o melhor que pode com vocês aí legal e bom então vamos indo né tá na hora doutor Aldo muito obrigado por participar por aceitar o nosso convite aí serjão parabéns aí por essa essa live histórica foi intermediada pelo serjão aí legal doutor Aldo aí pra conversar com a gente e espero que seja a primeira de muitos doutor Aldo porque gente assim o que me tocou o senhor falando essa questão do de se emocionar na UTI né e hoje em dia fazendo um paralelo com jogador futebol mediano infelizmente temos muito médicos também hoje em dia que não tem essa essência que o senhor tem da medicina né porque perdeu essa essência né então tem muito médico por aí que não que não tem sensibilidade nenhuma com o paciente é por isso tá cheio de cara que quando vai cuidar de alguém fala que é virose né tá cheio de todo mundo pegar virose aí né não quer nada é só virose porque infelizmente é isso o cara nem encosta no paciente e dá pra ver de longe daqui quilômetros de distância que o senhor é um cara que sente né e bom sente como todo bom palmeirense né e muito bem meus parabéns por ser essa pessoa muito legal e eu tenho certeza que vai ser essa vai ser a primeira de muitas lives com a gente e muito obrigado por estar com a gente aí viu eu só posso agradecer eu fico muito honrado pra todos o Rez o Denis o Sérgio fez o convite toda vez que eu for chamado vou estar aqui à disposição deu pra perceber que eu torço muito eu gosto muito como vocês eu acho que tá precisando do Palmeiras tá precisando de palmeirense no comando porque realmente é o que tá faltando gente que tenha a vontade de colocar tudo aquilo no trilho em relação a parte de emoção ela é real mesmo a gente é difícil amanhã por exemplo é dia que eu passo visita na UTI cedo né e a gente com toda a proteção mas a gente mais de uma vez já saiu com lágrimas nos olhos já com 40 anos de medicina de ver as coisas que a gente vê e a dedicação do pessoal que tá ali tratando não é brincadeira não a coisa é muito séria mas vamos ter fé tudo isso vai passar e um dia tem que não é possível que a gente continue vivendo isso parece filme de ficção científica a gente tava falando né aqueles filmes antigos que apareciam que acontecia isso extermina mas a gente tem que ter a sensibilidade e é o que eu digo o dia que eu deixar de me emocionar com a minha profissão e com o Palmeiras é porque eu já não vou voltar mais aqui entendeu então espero que isso levare bastante vai ser mais 300 euros aí se Deus quiser parabéns doutor eu vou pegar seu contato com o Sérgio vou ver se o senhor dá a gente no meu joelho assim doutor pode estou absolutamente à disposição o Sérgio pode passar viu Sérgio não tem nenhum problema passa no telefone pessoal quando se tiver em São Paulo estou absolutamente à disposição a todos aí eu estou é a maior honra e o maior prazer de poder recebê-los conhecê-los pessoalmente legal meu joelho está igual do Vitor Luiz doutor não dobra é um lego ele é um bonequinho de lego sabe doutor ele parece um lobo tá certo legal muito bom Sérgio suas considerações finais também legal agradecer mais uma vez o convite para estarmos na live na live e doutor Aldo foi bom demais obrigado por ter participado obrigado por ter aceito o convite e fiquei muito feliz quando o senhor aceitou e vamos ter o senhor aqui mais vezes com toda certeza e vamos lá agora só uma notícia aí talvez de última hora Gustavo Scarpa sendo sondada pela Trágica Meneira eita também todo mundo agora por que que todo mundo por que que alguém não leva por que que só sonda tanto que amanhã ele não fica tanto que amanhã ele não fica nem no banco o Palmeiras manda manda pra lá eu pago passagem de balizão eu pago olha então eu só vou complementar a Globo eu tava vendo antes de entrar no ar aqui eu tava vendo a Globo e a Globo falou das contratações o Sacha foi pro Atlético o tal do Gustavo é o Pedro Santos né foi pro Atlético Mineiro o realmente essa sondagem existe mas uma notícia que vai deixar acho que o pessoal alegre realmente que não é sondagem só não parece que tá muito próximo também talvez amanhã ele não fique nem no banco também o Bruno Henrique no Atlético Mineiro coisas do Alexandre Matos né ele quer o São Paulo ele quer e eu tenho um dos meus sócios é o o cunhado dele Mori Minas é atleticano fanático e ele falou que lá dão como praticamente definida essa vinda do Bruno Henrique pra lá o Scarpe eu tô sabendo agora mas o Scarpe é assim todo mundo quer mas ninguém leva esse que é o problema quando chega lá ele tá desnutrido ninguém quer faz muito exame ele não passa não passa agora o Bruno Henrique provavelmente vai sim agora vamos ver quem é que vão repor né porque como eu falei tem que ter reposição porque senão daqui a pouco eu não tenho eleito pra jogar e não adianta pegar garoto do infantil pra jogar porque a camisa pesa eu vi isso eu a primeira vez que fiz a camisa do time principal eu entrei em campo e minhas pernas tremiam eu já tinha uma certa idade entendeu num jogo contra o Fluminense no Parque Antártico no Campeonato Brasileiro eu não acreditei que eu tava saindo da arquibancada pra entrar no campo como médico do time profissional negócio que não tem nem o que falar então garotada não é assim jogar simplesmente como eu já falei no time de cima por mais qualidade que tenho e foi o que o Regis falou a camisa pesa não tem como a camisa do Júnior é uma coisa a camisa do profissional é outra Palmeiras é Palmeiras não tem conversa não mas nós vamos chegar lá se Deus quiser é isso aí Regis legal e Regis diga então suas palavras finais não queria só como sempre agradecer todo mundo no chat aqui hoje foi muito legal o chat muita gente interagindo o Michael Douglas aqui cara o próprio Douglas os caras feliz que agora nossa moderadora o pessoal muito ativo no chat a mamãe Silvia Cavale que tá roendo azul deve estar só com quatro dedos tem que manter a calma a data prevista dia 20 minha filha vai chegar dia 21 porque é teimosa então queria agradecer o pessoal do chat obrigado a todos queria agradecer o doutor muito obrigado o papo foi sensacional queremos você novamente aqui na live porque é muito bom mesmo muito bom a gente precisa de Palmeiras desacindo porque tá difícil até a torcida apoiar hoje em dia né a torcida mais sentida do que a porta então obrigado mesmo pela presença Sérgio estamos juntos como sempre obrigado aí por nos salvar na live não tá rapidinho amanhã conversa com o estagiário tá bunda dele obrigado a todos e boa noite é isso aí gente então é isso aí até a próxima agradeço de novo aí o pessoal do chat e quinta-feira tem mais hein bela tifosa hein gente valeu é isso aí boa noite obrigado gente se inscrevam no canal né gente divulguem nosso canal aí deixem o like no vídeo divulguem a live pra todo mundo que vocês conhecerem palmeirense aí então palmeirense também e é isso é isso aí gente até a próxima obrigado valeu doutor valeu tchau valeu tchau 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 Obrigado.